Tô recebendo aqui no estúdio Marlon Araújo, muito boa noite Marlon, pra gente comentar como é que foi esse final de semana, né? Boa noite Bia, boa noite Alagoas, final de semana que o futebol de Alagoas não soube o que é perder. Pelo menos o CSA jogou mais cedo, 11 da manhã, em solo paulista, enfrentou a equipe do Novo Horizontinho e empatou em 1 a 1. É bem verdade Bia, amigo telespectador, que ficou um gostinho de que poderia ter sido melhor. O CSA competiu muito bem, saiu na frente com um gol do Canteiros, mas viu nos minutos finais Hélio Borges decretar o empate da equipe do Novo Horizontinho e o CSA somou um ponto, ponto suficiente, pra não deixar o CSA voltar à zona do rebaixamento. Já mais tarde o CRB enfrentou a equipe do Esporte Clube do Recife em pleno estádio Rei Pelé. Anselmo Ramon vinha de um jejum de oito jogos sem marcar, mas nada melhor do que enfrentar a equipe do Esporte Clube do Recife jogando no estádio Rei Pelé pra o artilheiro voltar a fazer as pazes com o gol e o CRB vencer por 2 a 0 e pegar um elevador na tábua de classificação. Vamos mostrar aqui os gols, os melhores momentos dessa partida no estádio Rei Pelé. Coloca aqui na tela. Olha a equipe do Esporte tentando tomar a propositura do jogo, somando as estratégias do CRB, ofertar a bola pro adversário pra tentar sair no contra-ataque. Aí a jogada interessante, o Wagner Love dentro da área tira e bate com o perigo, foi o primeiro lance de perigo. Aí vem o lance do CRB, o Valora vai tocar pro Raul Prata, o Emerson vai no fundo e cruza. Aí a falha do Paulinho Mocelinho acaba virando uma assistência. Anselmo Ramon, olha só, ele vai furar, mas sem querer a bola acaba virando um passe. Anselmo Ramon faz as pazes com o gol e faz o primeiro gol da partida. O Esporte tenta chegar, principalmente aí já na segunda etapa, tentando finalizar com o Wagner Love mais uma vez e não faz o gol. Mais uma vez agora o Gustavo tentando finalizar, mas o Diogo tá atento, Diogo Silva faz a defesa. E aí o lance do segundo gol, Fabinho que é canhoto, joga pelo lado direito, corta pra dentro e bate canto baixo esquerdo do goleiro Saulo. Olha só a batida seca, rasteira, segundo gol, gol que decretou a vitória da equipe regatiana. Ainda o Esporte tentava diminuir, mas não foi suficiente. O CRB somou três pontos importantes e agora a semana que pega fogo, Bia. Agora é a semana do clássico das multidões. CSA e CRB se enfrentam no próximo sábado, 16 horas, no estádio Rei Pelé. É o CSA tentando escapar ali da zona do rebaixamento. O CSA tá na porta da zona do rebaixamento. E o CRB tentando colocar o seu rival lá na zona do rebaixamento, somar três pontos e cada vez mais se aproximar daquele momento de chegar aos 45 pontos. Pontuação que garante a permanência da temporada de 2023. Semana importante, semana difícil. Semana que tem também adversário do CSA, completa 109 anos no próximo 7 de setembro. Então é uma semana recheada de novidades, mas principalmente com aquela expectativa, aquela adrenalina de chegar ao sábado pra visualizar o maior produto do futebol de Alagoas, o clássico CSA e CRB, Bia. Com certeza, um dia de tensão, mas aquela tensão que o torcedor gosta. Temos a tabela, vamos colocar rapidinho a tabela aqui só pra demonstrar pro torcedor onde tá a situação. Olha o CRB onde se encontra na sétima colocação com 39 pontos. O G4 continua o mesmo, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Tem uma alternância, olha o Vasco tá aqui, olha o Grêmio tá aqui, mas sorte que por alternar, os dois já trocaram de técnico, Bia. O Grêmio tem Renato Gaúcho no comando técnico e o Vasco acabou de anunciar Jorginho, ex-lateral do Vasco, do Flamengo, vai assumir o comando técnico pra que não deixar essas equipes saiam daqui. Então todo mundo, Londrina, Sport, CRB, Tom Beste, tá todo mundo tentando chegar no G4, mas o CRB está aqui na sétima colocação. Coloca a próxima parte da tabela, a gente vai ver o CSA, essa é a parte do perigo da tabela. O CSA tava com a vitória ultrapassando o Novo Horizontino, que tem 33, mas o CSA fica aqui na porta da zona do rebaixamento com 31 pontos. Brusque, Chapecoense, que estavam atrás do CSA venceram, o CSA só empatou, foi ultrapassado, mas segura aqui o G4, o Z4, a zona do rebaixamento. Agora é esperar a próxima rodada, a 29ª rodada, que tem um confronto direto logo. Guarani e Vila Nova jogam amanhã na abertura da 29ª rodada. O CSA só joga no sábado, finalizando a rodada, aí sim tentando buscar somar pontos pra novamente crescer aqui na tabela de classificação. Bia. Pois é, posições de tensão, né? Uns querendo subir, outros fugindo do rebaixamento. Vamos ver o que vai dar sábado. Você volta ainda essa semana, Marlon? Essa semana volta só na sexta-feira pra trazer a expectativa do Clássico das Multidões e também o futebol que o povo comenta que vai vir recheado dessa adrenalina, dessa expectativa de mais um Clássico das Multidões. Esperar você que esteja lá no estádio Rei Pelé, acima de tudo, torcendo em paz. O futebol pede passagem pra traduzir aquilo que é o entretenimento do futebol e não violência. A gente já começa na segunda-feira, lembrando, traduzindo essa mensagem do Pajussara Futebol Clube. Importante, Marlon, especialmente nesses dias que estamos vivendo, essa mensagem cai sempre muito bem, especialmente essa semana, né? Como você falou aí, a expectativa é grande pra sábado, então já o nosso pedido de paz. Exatamente. Dentro e fora do estádio. Um abraço. Um abraço, Marlon. Até a próxima. Obrigada. Ele vem, viu, sexta-feira, então, pra falar o que esperar dessa partida no próximo sábado lá no estádio Rei Pelé. Tchau.